Olá, você investidora e investidora de Bolsa, meu nome é Alice Porto e eu sou a contadora da Bolsa. Este canal aqui tem o objetivo de te ajudar com os cálculos e declaração dos seus investimentos de Bolsa. Afinal, investir um real tem que declarar. Como eu te disse, eu estou aqui para te ajudar. Se você tem que calcular e declarar, pode ter certeza, você não vai ficar na mão porque euzinha contadora da Bolsa vou te ensinar. Por isso, eu já vou te pedir desde cara o like, se inscrever, ativar as notificações porque é muito melhor você receber uma notificação do meu canal do que da Receita Federal Escolha. Então, se você tem dúvidas sobre esse tema aqui, você não verá explicação mais simples do que a que eu vou te dar agora. Roda a vinheta! Venda de FIIs com ganho também paga DARF? Se sim, estou lascado mais ainda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quando você tem lucro na Bolsa de Valores, você tem que pagar DARF, desde que você já tenha batido o prejuízo e está no lucro. Então, sim, se você fechou o mês com lucro e já bateu os prejuízos anteriores de FIIs e FIADO, tem que pagar DARF. Se você não pagou, calcula, vai lá no contador da Bolsa Facilidades que a gente calcula os juros e multa automaticamente pra você atualizar, pra você regularizar essa situação o quanto antes. E não fica empurrando com a barriga, não, porque o negócio, gente, o negócio já não é a tarefa mais agradável do planeta Terra, né? Não é. Você fica fazendo cálculo de imposto, de prejuízo, de compensação, de IRRF. De fato, não é a tarefa mais agradável. Lavar o banheiro também não é a tarefa mais agradável, mas tem que ser feito, certo, certo. O negócio já é difícil. Se você acumula, então, aí bate um peso, bate a pessoa esmorece, assim, ah, depois, assim, faz o quanto antes e não atrasa mais daqui pra frente, tá bom? Invista o pouco. Se eu guardo as notas de corretagem e fazer só a declaração anual e preencher os meses anterior, tem problema? Você está querendo acumular os cálculos, não é isso? Problema não tem. Problema, problema técnico específico não tem. Tem um problema emocional, tem um problema de organização, tem um problema que algum mês você pode ter vendido e ter tido lucro, não pagou a DAF, vai ter que pagar com juros e multa, então pode dar um problema financeiro. Tem um problema aí de aquilo que você não põe foco na vida, não prospera. Então, calcular todos os meses as operações de bolsa, atualizar a carteira, isso aí vai trazendo uma energia pra aquilo ali. Gente, isso não é coisa de pessoa esotérica, não. Isso é coisa de empresária mesmo, de pessoa que trabalha, que tá na lida. Aquilo que a gente põe energia é o que vai prosperar. Então, ficar calculando ali. E eu digo até por mim, teve um mês que eu vendi, acho que um exercício de subscrição, eu participei de uma subscrição. E aí, eu sou cliente da minha contabilidade. Quando a contabilidade mandou os cálculos, eu tô assim, gente, eu fiz isso no início do mês, eu não tava nem lembrando que eu fiz isso, peraí. Mas eu tava com, então a minha carteira agora tá com menos ativos desse setor. Eu falei, aí, rebalancei a minha carteira. E a minha carteira ficou mais rentável depois que eu rebalancei. Eu até fiz o comparativo depois. Se eu não tivesse rebalanceado, e com esse rebalanceamento, como que a minha carteira ficou mais equilibrada? E na soma ali de lucros e prejuízos, porque teve a ação que tava no prejuízo, é normal, o meu lucro foi maior. Então, fazer o cálculo todo mês vai te trazer uma visão maior da sua estratégia de investimento, vai te dar mais insights pra você deixar a sua carteira mais equilibrada conforme o seu perfil. Então, assim, faça o cálculo, sabe? Clareou? Gostou do vídeo? Então, aproveita e já coloca um leãozinho no comentário. E também coloca no comentário o que que você acabou de aprender, o que que mais te marcou nesse aprendizado desse vídeo aqui. E claro, né, gente? Não deixe de compartilhar esse vídeo lá nos seus 1 milhão e 499 grupos de investidores do WhatsApp e Telegram, né? Curtir o vídeo, se inscrever, ativar as notificações do canal. E na descrição do vídeo, confere aqui que tem bastante link com conteúdo relacionado a esse tema. Tem também o link da minha contabilidade, caso você queira que eu faça pra você. E lá no meu Instagram, a gente responde dúvida de domingo a domingo. Porque enquanto existir a contadora da bolsa, você não vai ter problema com o leão. Querido e querida investidora, vejo vocês no próximo vídeo. Sabia que um real tem que entregar? Acontece. A língua teórica dá um... Olha, 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 olha. Tchau.